O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento na avenida Tílio Fontana, cruzamento com a Felice Manfrói, no bairro Pinheirinho. No vídeo, o momento em que a moto bate forte na lateral do caminhão. O motociclista Erivelton Nunes, 28 anos, sofreu ferimentos graves. Foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. No início da tarde desta quarta-feira, familiares confirmaram a morte de Erivelton através das redes sociais. O corpo dele foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e preferiu não conversar com a imprensa no local do acidente. Uma equipe da polícia militar também atendeu a ocorrência e agilizou a retirada da moto da via, que ficou completamente destruída. Amigos de Erivelton contaram no local que ele trabalhava na região central e seguia para casa almoçar quando o acidente aconteceu.